Bom dia, está começando mais um Bahia Motor pra você. Acompanhe aqui, na TVE, as novidades do mundo motorizado. Entidades debatem ações para diminuir acidentes de trânsito. Mercedes-Benz do Brasil comemora 60 anos. Finalmente, o Nissan Kicks é mostrado. Novidade no novo Toyota Etios. E começa a temporada 2016 da Mitsubishi Motorsports Nordeste. Isso e muito mais você vê agora no Bahia Motor. O Maio Amarelo une entidades em busca de um trânsito mais humano e seguro. O programa Bahia Motor acompanhou a reunião que definiu as principais ações dessa importante campanha. Confira nas imagens e entrevistas de Nola Sacramento. Nova Saveiro, pronta pra tudo! O movimento Maio Amarelo trata-se de uma mobilização internacional que tem como objetivo reduzir os acidentes e tornar o trânsito seguro em qualquer situação. O mês de maio foi escolhido porque foi o mês em que a ONU declarou a declaração para a redução dos acidentes de trânsito. Foi no mês de maio. E o amarelo é o sinal de alerta, de atenção no sinal de trânsito. Então, é um alerta para toda a sociedade em busca da redução dos acidentes de trânsito. A preocupação com o excesso de velocidade e o uso do cinto de segurança foram os temas escolhidos para o trabalho educativo durante o movimento. O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia lançou a programação das ações no auditório da instituição. O evento contou com a participação de representantes de órgãos de trânsito, segurança e transporte do Estado. O diretor-geral do DETRAN, Lúcio Gomes, falou da importância da conscientização no trânsito e das ações do órgão. Justamente essa é a intenção dessa ação do Maio Amarelo. É chamar a população a participar e conscientizá-los de que o trânsito é uma epidemia. Mata mais de 50 mil pessoas por ano e mais de 600 mil pessoas vitimadas com sequelas permanentes. Então, durante todo esse mês de maio, convocamos a população, a imprensa a fazer divulgação no sentido da gente conseguir reduzir esses altos índices de sequelados e vitimados no trânsito. Uma das principais ações que nós temos para poder conscientizar a população é investir na educação. O presidente da Associação Baiana de Medicina de Tráfego, doutor Antônio Meira, explica as contribuições do órgão para reduzir os acidentes. Nós apoiamos o evento Maio Amarelo, junto com o DETRAN. No passado, nós assinamos um termo de compromisso com o Maio Amarelo. E todo mês de maio, fazer uma jornada. Vai ser a segunda jornada Baiana de Medicina de Tráfego, em que vamos atualizar, qualificar e discutir com médicos e outros profissionais de que forma podemos atuar para reduzir a acidentalidade. Então, nós apoiamos isso com o DETRAN, e junto com campanhas educativas, disponibilizando dados sobre os acidentes e sobre de que forma podemos fazer para diminuir esses dados. O comandante do Esquadrão Águia, Major Marcelo Grum, explica o papel das blitzes na educação do trânsito. São números de guerra, né? A quantidade de pessoas que perdem a sua vida ou que saem com alguma lesão no nosso trânsito, não só na Bahia como no Brasil, são números realmente muito grandes. A Polícia Militar, não só com o Esquadrão Águia, mas principalmente com o Esquadrão Águia, estará junto com o DETRAN Bahia, nessa campanha do Maio Amarelo, realizando blitz por todas as cidades de Salvador, no caso o Esquadrão Águia, no intuito de a gente conscientizar as pessoas e fazer uma fiscalização sobre o veículo. Porque muitas vezes a falha não é humana, a falha é do equipamento. E essa fiscalização com certeza ajuda na redução desses números, reduz a velocidade da via e a gente vai procurar também nessas blitzes passar um pouco de orientação aos condutores para que evite cometer acidente. Então a gente vê constantemente as pessoas dirigindo usando o aparelho celular, o que tira a sua atenção. pessoas que constantemente vêm dirigindo sem um sinto de segurança. Então essas blitzes têm esse papel educativo também. A estudante Patrícia Oliveira foi mais uma vítima de acidente de trânsito. Ela se considera uma pessoa de sorte por estar viva e manda um recado para quem ainda insiste em beber e dirigir. Eu fui vítima de um motorista alcoolizado há 15 anos atrás. Fiquei dois anos sem andar, três meses internada. Carro mata, direção com álcool também mata e modifica para sempre a vida de uma pessoa. Eu tive a sorte de sobreviver e de hoje estar aqui falando e demonstrando todo o sofrimento que eu tive. Mas tem gente que não sobrevive e você que está na direção também alcoolizado pode ser a própria vítima. Então assim, vamos ter a consciência de se beber, não dirija. Nova Saveiro, pronta para tudo! A Mercedes-Benz comemora 60 anos de atuação com números positivos e o caminhão do futuro. Selma Moraes acompanhou tudo e conversou com o presidente da empresa no Brasil. Confira! E o programa Bahia Motor está em São Paulo na festa da Mercedes-Benz Brasil. E hoje estou ao lado de Philip Schimmer, presidente da Mercedes no Brasil e CEO para a América Latina. 60 anos de vida, 50 anos de liderança. Cada 10 caminhões nas estradas brasileiras, 4 são Mercedes. Cada 10 ônibus, 6 são Mercedes. E o maior exportador. Realmente os números são maravilhosos. E só está pensando em mais números e mais recordes. E no futuro, Felipe? Olha, eu acho que você realmente lembrou muito bem os números. Nem preciso mais falar. Muito obrigado. Mas eu acho que os números do passado são primeiro uma responsabilidade para o futuro. Porque a liderança, também no passado, ela não veio sozinho. Ela não veio porque você quer ser líder. Ela veio porque você trabalhou muito. Você entende o mercado. Você entende o seu consumidor. E você sabe oferecer para ele o produto que ele precisa. Então, esses números do passado, para nós, é uma motivação muito grande para trabalhar melhor no futuro. Porque no futuro nós também queremos ter o mesmo sucesso. E um slogan que diz, a estrada fala e a Mercedes ouve. Então, é por isso que a Mercedes ouve o seu consumidor e esses números são tão fantásticos? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que com todo sucesso, a gente nunca pode esquecer quem é o responsável por esse sucesso. No fundo, é o cliente que acredita na marca. Então, a nossa obrigação é ouvir, falar com ele, entender o seu problema que ele tem e não dar para eles as soluções que nós achamos que servem para ele. A gente tem que entender o problema que ele tem e aí, depois disso, nós temos que ver qual é a melhor solução para ele. Então, eu acho que isso é uma coisa que também serve para nós dentro. A gente tem que falar em todas as coisas que nós estamos fazendo. Isso tem um valor para o cliente? Se tem um valor para o cliente, vamos fazer. Se não tiver valor para o cliente, vamos deixar de fazer. Filipe, 60 anos e vocês estão trazendo o caminhão do futuro. O que é o caminhão do futuro? O caminhão do futuro, primeiro, é uma visão que a Mercedes tem como deve funcionar o transporte futuramente, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, como aqui na América Latina ou no Brasil. E a visão da Mercedes é que vai ser um transporte onde o motorista de caminhão não vai ser só o motorista dirigir um caminhão. Ele pode trabalhar durante ele dirigir, porque o caminhão, com a sua inteligência interligada, conectada com a internet, ele pode fazer muitas coisas que hoje o motorista faz. Ele pode fazer, talvez, de uma forma mais segura, mais eficiente, mais econômica. Então, isso é a visão que nós temos e nós estamos trabalhando nesta direção. E para chegar no Brasil, o que nós estamos precisando? Não, já hoje tem algumas tecnologias deste caminhão que já temos hoje no Brasil. O novo Actros, por exemplo, que nós lançamos no ano passado, ele já tem um detetor que ele pode ver as sinalizações nas estradas. Então, uma coisa que o Brasil precisa, vamos melhorar as sinalizações nas estradas, também as indicações nas ruas e o caminhão vai poder ler isso. Isso é um pré-requisito. O caminhão também já detecta a distância com o veículo para frente. Ele também ajuda a frear no momento exato. Então, muitas coisas que a gente mostra aqui com a visão, hoje já temos aqui. Agora, a velocidade, como a gente vai evoluir, vai, logicamente, depender um pouco das circunstâncias, das estradas, um pouco das leis. Mas eu tenho certeza que esta tecnologia, mais cedo ou mais tarde, vai estar cheiamente disponível também. Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de preocupação econômica e política no país. Como a Mercedes vê esse momento e o futuro da Mercedes com esse problema? Olha, a Mercedes está, como eu acho toda a sociedade, muito preocupada sobre o que aconteceu nos últimos dois anos. Então, a gente luta e a gente suporta que as coisas melhoram. E por isso também nos fizemos esta festa nesse momento difícil. Porque a gente fala, a gente quer mostrar como Mercedes, que nós acreditamos no futuro do Brasil. Nós estamos aqui, nós estamos nos preparando para o futuro, trazendo novas tecnologias, investindo fortemente no país. Agora, sem dúvida, o Brasil também tem que fazer alguma coisa. O Brasil precisa se mexer para a gente sair desta crise casera que nós temos aqui. Encerrando, nós estamos falando aqui para a Bahia inteira. Como é que a Mercedes enxerga o mercado nordestino, especificamente o mercado da Bahia? Não, a gente tem uma relação muito boa em todo o mercado nordestino e também no Bahia. Nós temos lá revendas que estão faz 50, 60 anos na Bahia trabalhando. Então, nós temos uma assistência técnica lá. Nós temos clientes muito fiéis da marca, tanto em transporte de passageiros como em transporte de carga. Então, a gente enxerga o mercado do nordeste como mercado com potencial, porque as distâncias são largas. Agora, também, eu acho que precisa melhorar a infraestrutura. Tendo isso, eu acho que o nordeste vai ser um mercado de grande crescimento no futuro de novo. Parabéns e novos 60 anos pela frente. Muito obrigado, se Deus quiser. Obrigado. Finalmente, a Nissan mostrou para a imprensa especializada o seu novo carro, o SUV Kicks. E Selma Moraes estava lá para conferir. É isso aí, Daiane. O programa Bahia Motor está no Rio de Janeiro. Vem para o lançamento, finalmente, do Nissan Kicks. A grande expectativa dos últimos dias. Eu estou ao lado de François Dossa, o presidente da Nissan no Brasil. A expectativa era muito grande. Um interesse muito especial por este carro. O que a Nissan está pensando para o Nissan Kicks? Na verdade, eu estou trabalhando esse projeto há mais de três anos. Então, hoje é um grande dia, o dia do lançamento do carro. A nossa expectativa é muito grande. Até porque o carro que vai percorrer 20 mil quilômetros agora no Brasil, ele vai ser o carro de comando do revezamento da tocha olímpica, que vai percorrer todo o Brasil, todos os estados brasileiros. E o carro vai estar posicionado atrás do condutor da tocha. E, aliás, logo, logo ele vai chegar na Bahia. E essa expectativa grande? Vocês estão pensando realmente em lançar o veículo oficialmente agora para o mercado? No dia 5, quando começam as Olimpíadas? É um casamento perfeito. Nissan e Olimpíadas. Exatamente. Então, 5 de agosto que vai começar a venda do carro, né? A gente vai abastecer todas as nossas concessionárias, o Brasil todo. E a gente escolheu essa data justamente porque é a abertura dos Jogos Olímpicos. Então, a gente fez esse casamento perfeito. A Nissan é uma das patrocinadoras dos Jogos Olímpicos. E a gente vai poder mostrar o Kicks. O Kicks vai ser o nosso embaixador dos Jogos. Ansoar, é um carro mundial e vocês estão querendo mostrar uma outra cara da Nissan no mercado brasileiro? Porque a briga vai ser boa. A briga vai ser boa, mas a gente, olha, é um mercado onde cada briga vale a pena. Eu acho que ele, olha, o carro, ele vai entrar bem forte nessa briga. Ele está bem posicionado. O design dele foi feito para o Brasil. Essa é a primeira vez que a gente faz um lançamento mundial no Brasil. Por quê? Porque é o carro dos Jogos Olímpicos. Designers brasileiros trabalharam no design desse carro. Então, para mim, tudo bem que depois ele vai para os outros mercados. Mas, para mim, a grande alegria é de ter esse lançamento global no Brasil. E de poder mostrar esse carro para os brasileiros em primeira mão. Em design ele está muito bonito. Um destaque interessante do teto dele, numa cor muito interessante mesmo. Agora, vocês querem lançar ele para 80, mais de 80 países. E com um estilo muito brasileiro. Mas ele é mundial. E vocês estão querendo que fatia de mercado? Olha, isso, na verdade, a gente vai descobrir isso agora, né? A gente vai vender o carro e vamos ver a aceitação do carro no mercado. Mas, como a gente falou, nós queremos ser medalha de ouro com esse carro. Então, a gente realmente tem a ambição de chegar no topo do mercado de crossover no Brasil. A gente não sabe ainda detalhes de motores, não sabe detalhes de versões, não sabe detalhes de preço. Mas, ainda assim, vocês querem ser medalha de ouro e querem chegar lá nesse segmento de SUV que cresce tanto no país? O carro, ele vai ser competitivo, né? Para poder realmente chegar onde a gente quer chegar, ele tem que ser competitivo. A gente pensou em duas coisas. Design e preço. Design vocês estão vendo hoje. Preço, logo, logo vocês vão saber. Para a gente encerrar, como é que está a Nissan no Brasil? E quais são suas expectativas em termos do Brasil como um todo e da Bahia em especial? Olha, a Nissan está bem. O ano passado a gente cresceu a nossa participação no mercado. Este ano a gente tem muita ambição com o Kicks, mas não é só o Kicks. A gente tem a Nova Frontier, a gente tem o Marte e o Versa com a transmissão automática CVT. Então, muita novidade. E, claro, os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos que vão poder dar a marca uma projeção nacional que até hoje talvez ela não tinha. Então, muita coisa, muita expectativa boa. O que nós esperamos é que na Bahia, nosso market share vai ser ainda maior do que nos outros estados do Brasil. E se depender do design do Kicks, você pode aguardar que vai fazer sucesso. O carro é muito bonito. O repórter Dinho Júnior acompanhou o lançamento do novo Toyota Etios e aproveitou para testar o carro. Veja como foi. Salve, rapaziada! Mais uma vez, eu estou aqui em São Paulo. Fiz minhas malas. Vim dar um rolê. Não. Vim aqui trazer mais um lançamento para você no Bahia Motor. Hoje, a gente vem apresentar para você mais uma proposta de mais um compacto que chega ao mercado com muita novidade. Se você quiser, só dê um alô para a câmera aqui. Aí, pronta, suave. Bom teste drive, pessoal! Vamos juntos! Vamos lá! Valeu, irmão! Hoje falaremos sobre o Etios da Toyota. Pois é, a Toyota trouxe algumas novidades para esse carro que chega no mercado logo menos. E uma das grandes novidades, vamos à primeira, que é o motor do veículo. Olha, o motor do novo Etios, ele promete uma aceleração mais forte, um motor mais robusto, mais potente. Por quê? Além da nova tecnologia, a VVTi, que é a mesma tecnologia utilizada no Corolla, o carro também tem uma característica de ter um aumento de cavalos, que é muito importante, além de um aumento no torque também. Além de tudo isso, o motor, ele é fabricado no Brasil e vem com a proposta de ser um motor econômico. Outro ponto positivo é o painel do novo Etios 2017, que vem com algumas modificações e, na minha opinião, uma das modificações que faz com que o carro traga uma melhora significativa são novas ferramentas que aparecem no painel do carro. E, além disso, um painel de LED, ou melhor, um painel virtual, que traz desde o primeiro carro, o carro de série, até o mais top de linha. E a única modificação de um para o outro é apenas uma ferramenta que difere o carro top de linha para o básico. Mas, de qualquer forma, o primeiro carro, o carro de entrada, já traz esse painel, que é um dos pontos positivos do Etios 2017. Ainda falando de pontos positivos, eu não posso deixar de falar sobre o câmbio automático. Agora o Etios vem com o seu câmbio automático em uma das opções para você que gosta do compacto, mas que busca aquela dirigibilidade, aquele conforto de um carro que tem o câmbio automático. O Etios 2017 vai trazer mais esse benefício para você. Críticas construtivas. O que eu senti falta é o equipamento de câmera de ré, que é uma coisa muito simples, né? O novo Etios traz uma tela um pouco maior, uma tela diferente, tem a sua central multimídia. E eu senti falta da câmera de ré. No mais, bom de dirigir, gostoso, um compacto que, além de tudo isso, tem um ponto bastante positivo, que é simplesmente o espaço interno. Quem está atrás consegue sentir um conforto diferente mesmo. Tem um espaço muito bacana nos bancos traseiros e que traz um conforto também para quem está dirigindo, para quem está no banco do carona, para quem está atrás. Isso é uma parte bastante positiva, além do novo cinto de três cabeças no espaço do meio, né? No assento do meio da parte traseira do veículo. Bom espaço traseiro, um conforto para o motorista, né? O câmbio automático trazendo também mais um ponto de conforto. O novo Etios traz tudo isso como forma de sossego, né? E é o que quer dizer a campanha de 2017, ou melhor, a campanha do Etios 2017, com a música Sossego do Tim Maia, que vai ser trabalhada em prol dessa campanha. Eu achei muito bacana, porque tem tudo a ver com o cliente do Etios, né? Um bom carro, mais uma novidade. E a gente do Bahia Motor, claro, trazendo para você sempre detalhes de todos os lançamentos e logo menos estará no mercado para você consumidor e você telespectador do Bahia Motor. Obrigado pela audiência, voltamos logo menos com mais uma novidade. A temporada 2016 do Mitsubishi Motorsports Nordeste começou com uma bela prova no município pernambucano de Gravatar. Olha só! Aventura, diversão e verdadeiros desafios 4x4. Esses foram os ingredientes da primeira etapa do Mitsubishi Motorsports Nordeste, em Gravatar, no Pernambuco. As duplas que vieram de todo o Brasil para participar encontraram a trilha com belas paisagens e trechos off-road para marcar a memória. Um palco perfeito para a abertura da temporada. As provas do Nordeste são muito características. Os competidores são muito técnicos e conhecem bem o relevo das provas. Quem vem do Sul precisa trabalhar muito para conseguir bons resultados. E dessa etapa participaram duplas de vários estados brasileiros. Além dos pilotos e navegadores experientes da categoria Graduados e da Turismo, há espaço também para quem está começando e participa da categoria Turismo Light. Na categoria Graduados, a dupla campeã foi Antônio Magno e Renan Medeiros. Eles vieram de Niterói, no Rio de Janeiro, para competir. Tanto o piloto como o navegador confirmaram que essa prova foi muito exigente e divertida. Na Turismo, a vitória foi em família. João Carlos e João Paulo Rezende, pai e filho, subiram no lugar mais alto do pódio logo em sua estreia como dupla e a sincronia apareceu logo nos primeiros quilômetros da prova. Na categoria Turismo Light, os recifenses Gustavo e Ana Cecília Bastos comemoraram sua primeira vitória e ficaram empolgadíssimos para as próximas etapas. Gravatar também marcou a estreia do SX do Motorsports Nordeste. Os amigos Gilmar Comin e Cristiano Finardi foram os mais bem colocados entre as duplas que competiram a bordo do crossover. Na próxima etapa do Mitsubishi Motorsports, será a terceira etapa da temporada Sudeste em Tiradentes, Minas Gerais, no dia 21 de maio. Já no Nordeste, a nação 4x4 volta a se encontrar no dia 6 de agosto, na etapa de Natal, no Rio Grande do Norte. A Mitsubishi Motors, mais uma vez, realizou a ação social Mitsubishi Pro Brasil. Nessa etapa foram arrecadadas 3,2 toneladas de alimentos e destinadas à Casa dos Velhinhos de Gravatar e obra de defesa da infância pobre. Está terminando mais um Bahia Motor, mas antes não se esqueça que estamos nas redes sociais como o programa Bahia Motor no YouTube, Facebook e também no Instagram. Esperamos vocês lá, tá bom? Na próxima semana voltamos com os detalhes da nova S10. Carrão, hein? Você não pode perder. E eu te espero. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho